Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Faz uns dias que eu tô falando na internet, tô fazendo um curso do Selenium, um Python, então se vocês quiserem acessar o link eu vou deixar aí na descrição depois, fiquem à vontade, mas me questionaram e eu andei falando sobre Python e sobre como eu tô fazendo o front-end, então as pessoas ficaram bem curiosas sobre como funciona o Python no front-end, dá pra eliminar o JavaScript, dá pra fazer sem HTML, tem várias frentes interessantes sobre o Brighton, hoje a gente vai falar sobre HTML, mas o Brighton pode atuar em muitas outras frentes e é bem divertido, dá pra fazer jogos, dá pra fazer tudo, é claro que não tem uma biblioteca tão rica quanto a do JavaScript, por exemplo, é claro que tem várias coisas envolvidas, mas se você quiser fazer uma coisa simples pra brincar, se você quiser trabalhar pra se divertir ou se você precisa fazer um trabalho ou alguma coisa que é mais de boa, eu acho que Total pode usar Brighton pra fazer isso, é bem legal, eu achei muito massa, então se vocês quiserem depois eu vou deixar o link aí, brighton.info, aqui tem tudo, a documentação, tem alguns demos, tem algumas coisas interessantes aqui na própria documentação do Brighton, tem, sei lá, animando um elemento, e aí, pô, aí tem o exemplo de código, de como fazer isso, como fazer isso no front, é bem massa, a documentação aqui é bem rica, é bem divertida, dá pra aprender com os exemplos, então eu queria mostrar pra vocês um pouco sobre o Brighton, talvez eu leve uns três vídeos pra fazer isso, hoje a gente vai falar um pouco sobre HTML, como formatar HTML com o Brighton, porque é muito simples e é muito massa. Então, se vocês quiserem testar aqui no GitHub do Brighton, também tá aqui na descrição o link, eles vão mostrar como começar isso, e aqui eles têm um CDN pra você não precisar instalar nada, o que faz as coisas serem bem simples de funcionar. Então, vou copiar esse CDN do Brighton aqui, e vou começar a brincar pra gente ver como funciona. Então, HTML, beleza, vou colocar aqui o script do Brighton aqui pra gente brincar, aqui no head mesmo, tá beleza. A única coisa que a gente precisa fazer, segundo a doc, é a gente tem que colocar no body, que o body tem um onload e ele precisa startar o Brighton aqui dentro. E aí a gente pode colocar nossa tag script aqui dentro e fazer funcionar. Não é JavaScript, é Python, e aí automaticamente as coisas já estão funcionando. Eu vou startar um servidor HTTP aqui, só pra gente poder servir essas páginas, não ficar tão away. Python-m.http.server, e já tá rodando um server aqui, esse arquivo chama python.html. Então, localhost 2.8 mil, que é onde subiu aqui a porta, e já tem aqui um Python funcionando. A página não tem nada, obviamente, não colocamos nada na página, mas iniciamos uma tag script aqui, que pode nos ajudar bastante. Esse servidor aqui vai ficar só servindo aqui, não vamos mexer muito nele aqui. Então, massa, o que acontece? O Brighton vai trabalhar com o browser, por essência, assim, né? Então, a gente pode importar o browser. Então, a... From, por exemplo, browser, import, document. Isso, estamos dentro da tag script e no body do código. Isso é legal. E aí eu posso falar aqui que eu quero escrever alguma mensagem aqui dentro, mas eu não tenho aonde colocar essa mensagem, então a gente coloca no DOM mesmo, sem nenhum problema. Então, para a gente colocar alguma coisa HTML, a gente tem que importar o browser, então frombrowser.html, import. E aí, qualquer tag que a gente quiser do HTML, H, P, algumas coisas, estão todas implementadas aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, na documentação tem uma parte aqui que vai falar sobre browser.html. E ele fala que implementa as tags do HTML4 e do HTML5, então, A, ABBR, address, applet, área, B. Então, está tudo aqui e a gente pode pegar essas tags e trabalhar com elas. Então, massa. Uma coisa interessante que eles vão falar aqui é que as tags estão escritas em letras maiúsculas. Então, por exemplo, se eu colocar H1 aqui, então eu tenho o H1 importado. E eu posso fazer aqui um H1 e vou deixar uma mensagem aqui dentro do H1, que é o texto que tem lá dentro. Então, por exemplo, olá, olá, esse texto foi escrito em Brighton. E a gente fecha aqui e está tudo massa. E aí, a gente já tem um H1 aqui e a gente precisa jogar ele dentro do DOM. Então, dentro do DOM, a gente faz uma operação para fazer isso. Eu vou colocar isso em uma variável H1, só para não ficar tão grande aqui, a sintaxe, e eu vou pegar o document e vou falar aqui, document vai ser inserido dentro do document a nossa variável H1. E já está rodando. Pode dar F5 e está aqui. Olá, esse texto foi escrito em Brighton. Olha que divertido. É muito massa, é muito simples. Se vocês forem olhar aqui, ele colocou no DOM mesmo aqui. Aqui, H1, esse texto foi escrito com Brighton. Então, é muito massa e já está funcionando. Mais algumas coisas, por exemplo, a gente tem outras tags, outras coisas que a gente pode jogar aqui. Então, por exemplo, eu vou jogar um P. Vou importar do browser o P de parágrafo. E vou colocar aqui. P, esse é um parágrafo. E aí, eu vou colocar ele dentro do document. Beleza. DF5 está aqui. Esse é um parágrafo. Bom, é muito prático, muito simples, e a gente já conseguiu gerar HTML aqui dentro. Então, por exemplo, se a gente quisesse fazer um form, por exemplo, eu posso mixar HTML e o script aqui do Brighton. Então, vamos lá. Vamos fazer uma coisa aqui. Eu vou tirar todo o HTML daqui. Por enquanto, eu vou tirar essa parte aqui. E vou importar as coisas que a gente precisa, que é, por exemplo, um input. Para fazer algumas coisas do form, mas eu vou colocar o form daqui mesmo. Então, eu vou escrever form no próprio HTML. Ele não vai ter uma classe. O index dele vai apontar para esse mesmo endereço aqui. E o método dele vai ser get. Eu vou colocar um target aqui. Para ele abrir uma nova aba. Então, target blank. Para ele abrir uma coisa nova aqui dentro desse form. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Para o Brighton colocar as coisas dentro disso aqui. Eu posso ir procurar por form, mas por id é o jeito que o Brighton recomenda que a gente faça isso aqui. Então, eu vou colocar aqui, abre e fecha aspas, e o nome do id vai ser form mesmo. Meu form. Meu form, assim. E aqui dentro do Brighton, se a gente for olhar, essa coisa está no HTML, vai sumir o que tem aqui. Eu vou tentar aumentar a fonte aqui. sem essa parte aqui. Beleza. Eu não consigo tirar essa parte, não quero ver isso. Beleza, a gente tem aqui um form, meu nome, tal, 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 tudo direitinho. E a gente pode colocar um input aqui dentro do form. Como que a gente vai fazer isso? O document tem um selector que funciona por id aqui. Então, eu posso colocar o id que eu quero aqui dentro do Python, que é meu form. Meu form vai receber um botão. Então, por exemplo, eu poderia colocar qualquer tipo de coisa, eu vou colocar um input de texto. Então, input, eu poderia colocar só isso aqui. Ah. Ah. Pode ser. E aí, eu vou colocar isso aqui como input minúsculo. Isso não é uma boa prática em Python, porque input é uma palavra reservada, mas a gente pode colocar aqui. Meu form vai receber input. Agora, se eu der F5 na página, olha que massa. Já tem o input A aqui dentro. E ele já está aqui. E aí, se a gente dar enter, ele abre uma janela nova apontando para a janela onde a gente estava. Pô, que massa. É bem simples. A gente pode fazer um label. Então, por exemplo, a gente vai colocar um id nisso aqui. Então, id vai ser id. E aí, a gente pode começar a brincar aqui. Esse aqui vai ser o nome. Tudo minúsculo, por favor. Nome. Então, o id disso aqui vai ser nome. E a gente pode dar para ele, por exemplo, um label. Label for. For quem? For id. Eu não sei se essas palavras vão funcionar. Id for, mas a gente pode ir arrumando com o passar do tempo. Seu nome. E aí, a gente pode falar aqui no document do seu form que você vai inserir o label. E aqui eu vou pôr uma nova variável chamada label. Não preciso rodar isso aqui. Não sei porque estou assanhado para isso. E acho que eu consegui um erro aqui no console. Aqui é o label invalid syntax for. E o que acontece quando eu tenho esse for aqui? Primeiro que não é para id, é para nome. Mas tudo bem. A gente vai trocar isso por letras maiúsculas. For nome. Vamos dar um F5 aqui, ver o que acontece. Sumiu. E a gente já tem o label aqui. Seu nome. Olha que massa. Bem simples, é claro. Porque não está bonito, né? Mas tudo bem. A gente tem que arrumar isso. Vai arrumar com CSS, por exemplo. Se a gente mudar aqui de posição, provavelmente eles teriam que inverter. Não porque o label vai sempre na frente, né? Está certo. E aí, se a gente for olhar o HTML, ele está aqui dentro. Então, form. Dentro do form tem o input. E tem o label da coisa que estava lá dentro. Provavelmente agora você tem que inverter a ordem. Ctrl F5. Vamos continuar o label depois. É porque o label geralmente não tem nada, né? Dentro. Também tem essa coisa, né? Opa, o label não. Mas o input. Não precisava ter nada aqui dentro. Então, vamos mudar o F5 de novo. Vê se some. Sumiu. Beleza. Está ok. A gente já tem o primeiro elemento que a gente tem aqui. Pô, legal. Então, vamos pegar o input e gerar, sei lá. Eu já tenho esse label. Eu tenho o input com a id nome. Agora eu posso pegar um outro input que vai ser senha, por exemplo. E dentro dessa senha, a gente vai ter um label também. Para for senha. Legal. Vai estar aqui. Ctrl F5. Por que não foi? Provavelmente porque deu algum erro. Ah, não. Porque eu não coloquei no DOM, né? Claro, eu coloquei input de novo e... Para tudo isso aqui. Legal. Ah, eu vou começar a dar nome para as coisas. Então, o nome... Nome label. A... Senha... A senha label. E a gente vai inserir tudo aqui. Então, aqui é nome label. Então, a primeira coisa que eu vou inserir é o input. Eu poderia fazer os labels primeiro. Então, nome label. Só nome. Agora a gente pode fazer... Senha... E senha... Label. Vamos ver o que acontece agora no HTML. Legal. Seu nome, seu nome. Ficou duas vezes. Porque aqui é sua senha. Sua senha. Legal. Deu certo. A gente pode importar um br daqui. E fazer isso funcionar aqui também. Então... Br. Document tal, tal, tal. Vai receber um br aqui. Então, ele ficou nome label, nome label. Acho que agora vai ficar menos pior. Então, seu nome e sua senha já está aí. Beleza. Só que a senha está em plain text ainda. Então, aqui eu tenho o atributo tipo de input. Então, por exemplo. Type. Type. Password. Opa. F5. Beleza. Já virou password. É bem simples isso aqui, né? Então, se a gente quiser colocar aqui um submit agora. Que não é um tipo label. Mas é um input. Submit. Agora a gente pode fazer, sei lá, o input. Aí de submit. Type. Submit também. E agora a gente tinha que ter um botão. Se desse tudo certo. Mas acho que não deu. Não. Tinha que ter dado certo. Form. Br. Ah. Eu não mandei de novo o submit para cá, né? Então... Aí a gente consegue escrever essa parte do código aqui. Pronto. Tem o submit. Funcionou legal. A gente pode adicionar outro br aqui. Para ficar bonitinho esse form. E tudo bem. Hêêê. Olha que massa. Então, tenho aqui. Tenho a minha senha. Submit a query. Ele passou aqui. Então, olha que legal. Deu para fazer um form bem, 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 bem simples. Claro. Não tem nada de CSS aqui. Mas ficou bonito, né? Ficou um código Python legalzinho, né? Se a gente parar para pensar. Então, tudo isso está indo dentro do form. E está selecionando o meu form por id. Aí você vai pensar. Pô, mas eu queria usar a praticidade do Python para poder fazer isso. Então, vamos criar aqui uma def. Por exemplo, login form. Login form.py. E agora eu venho aqui e importo todo esse código Python que eu fiz aqui. Browser document. E vou fazer o seguinte. Aqui eu vou gerar o form também. Porque eu posso fazer isso. Por que não? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Form. E aí eu vou criar um form. Form. Vou trazer ele para cá. Aí o tipo que a gente tinha no form. As variáveis que a gente tinha. Id. Tal, 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 tal. Copy. E a gente traz isso todas para cá. Do mesmo jeito que elas estavam lá. Claro que vão precisar de vírgula. Aqui no Python. Diferente do HTML. Method get. Target. Beleza. Tá legalzinho aqui. Aí agora a gente pode inserir essas coisas dentro do form. Olha que massa. Agora as coisas começam a ficar mais legais. Então, tudo isso aqui eu vou inserir no form aqui. Então, isso aqui. Tudo isso eu vou inserir no form. É claro que eu vou precisar de uns brs no form também. Aqui. Aqui no label. Então, form vai receber br. Senão vai ficar muito esculacho o form. E a gente bota mais um br aqui antes de pular o botão. E a gente pode retornar isso aqui. E fazer uma função disso aqui. Então, def.login.form. Não vou passar nenhuma coisa aqui. Agora ele vai quebrar tudo. Deu erro porque eu esqueci os dois pontos aqui. Então, auto formatamos o código. E a gente pode fazer return form. E agora a gente já tem um form que a gente pode jogar dentro do DOM. Aqui dentro do Python mesmo. Então, por exemplo. Se eu viesse aqui no script Brighton e fizesse from login form import form. E aí eu venho aqui e importo o do Brighton. Então, from browser import document. E aí eu posso falar aqui document vai receber o form que a gente fez lá. Se tudo ocorreu bem, deve funcionar. Então, vamos dar um F5 aqui. Ele deu um erro. Vamos ver o que rolou aqui no console. Cannot import form. É login form. Fiz o import errado aqui. Então, login form. E é o resultado da função. Legal esses erros que mostram que a gente pode ser melhor. Olha que legal. Já tem todo o form pronto aqui. E a gente pode reutilizar ele onde a gente quiser. Num esquema parecido com o de templates. Então, eu queria primeiro o label. E assim acho que fica mais bonitinho. Beleza. Olha que legal. A gente já tem um form aqui. E a gente pode submeter eles aqui. Ele não está trazendo nada aqui na query string. Porque eu preciso de alguma coisa aqui da tag name. Para ele mandar essas coisas para lá. Eu não devia ter fechado. Então, eu preciso mandar a tag name aqui dentro. Então, name, nome, name, por exemplo, name, senha. Agora, se a gente rodar isso de novo, tem que funcionar agora. E foi. Senha, tal, tal, tal. Tal, tal, tal. Se eu quisesse pegar essa query string, também tem uma função do Brighton que faz isso aqui. Que é a query string. E trabalha como um dicionário do Python. É document query. Como você preferir chamar. Então, se você quiser parciar esses dados, você também podia fazer isso aqui. Então, colocar em um text area, em alguma coisa para brincar aqui. Aí vai muito da sua criatividade. Eu queria mostrar para vocês o Brighton funcionando. E agora a gente tem o login form aqui. Bem interessante. Claro que eu já poderia fazer isso aqui. E ser implantado dentro de document aqui. Por exemplo, document recebe form. E aí eu não tenho return. E nem tenho que colocar isso aqui. Só executar o login form. Aí vai muito da sua graça. Do que você acha interessante fazer. Também funcionaria assim. Pronto. E está aí na tela. Essa brincadeira toda aqui. Os validators aqui, por exemplo, como eles são booleanos. Isso é uma coisa interessante de falar. Porque foi uma coisa que eu penei um pouco aqui. Se eu quisesse colocar requited true. Ele vai forçar você a mandar o form aqui. Por exemplo, se eu não mandar nada no senha, ele pede para eu digitar um e-mail aqui. Fica amarelinho. Aí você precisa preencher esse botão. Então funciona também. É super simples fazer isso com Python. Achei bem divertido. É claro que com HTML também é simples de fazer. O problema vem mais das interações. Mas eu queria trazer essa coisa para vocês aqui. Porque eu achei muito divertido. Então eu poderia vir aqui e pegar o document e colocar, sei lá, meu form. Document. Aí aqui eu também teria que importar o HTML. E HTML eu vou importar o H1 mesmo. Então o document vai receber H1. Bem-vindos. Boas-vindas ao login. Boas-vindas ao meu login. Sei lá, só brincando aqui, né? E aí você consegue complementar as coisas de um lado com o outro. Claro que aqui está sem CSS. Não precisamos de CSS para explicar o Brighton aqui nesse momento. Mas eu poderia colocar as minhas classes aqui. E as classes seriam com... Por exemplo, se o form tivesse uma classe, eu poderia falar class com C maiúsculo. Form. Form. Ou, sei lá, form login form. Login form. E a gente conseguiria fazer isso mais estruturadinho aqui. E aí agora no próximo F5, a gente tem aqui no F12, um inspector. Aqui, ó. ID form class form login form. Então essas coisas já estão aqui também. Então, pô, é muito simples de trabalhar com o Brighton, assim, para se divertir, para brincar mesmo. E eu acho que vale super a pena experimentar isso. É bem legal. As bibliotecas nativas do Python também estão implementadas em Brighton. É que a gente importou só o Brighton puro. Mas aqui tem o stdlib do Python. Que também daria para fazer algumas outras coisas. Então, se vocês acharem legal, a gente faz um ou algum outro vídeo. Mas é super interessante ver como é que essas coisas funcionam, né? Então, é bem massa, assim. Eu me diverti bastante brincando com o Brighton. Se vocês quiserem ver, dá para fazer algumas coisas de eventos. Tem algumas coisas diferentes aqui. Tem bastante coisa na biblioteca do Brighton aqui. A JAX tem templates também, que dá para fazer algumas coisas. Tipo, como o Jinja faz variáveis de template. Então, é bem divertido. Espero que vocês aproveitem isso. É uma oportunidade bem massa de testar algumas coisas bem diferentes, assim. E eu achei bem divertido. O código que eu fiz aqui, eu vou deixar no GIST. Que o link vai estar aqui na descrição. E é isso. Se vocês gostarem, a gente pode fazer mais alguns vídeos sobre o Brighton. Porque eu achei super massa brincar com o Brighton. Então, é isso. Até a próxima. Valeu.